Este é o Showroom Virtual, mais uma inovação da Hyundai do Brasil e da sua rede de concessionários. Pensando na sua conveniência, aqui você encontra um guia com todos os detalhes de todos os modelos da marca, para ter a certeza e a tranquilidade de que está fazendo a melhor escolha. A versão Evolution do Hyundai HB20 Sedan, com motor 1.0 e câmbio manual, investe principalmente em mais itens para sua segurança. O visual impressiona com a grade preta e o contorno da mesma cor, além dos faróis com máscara negra, que dão um toque esportivo e elegante na dianteira. Os retrovisores externos são na cor da carroceria e tem os repetidores de seta nas laterais. O desenho das rodas de 15 polegadas acompanha a sofisticação das linhas bem marcadas, inclusive esse caimento acentuado da coluna C, que dá um toque de coupé ao sedã. Aqui vale a lei do mínimo esforço. A chave canivete trava e destrava as portas, o porta-malas e permite ainda fechar e subir os vidros, que trazem à função um toque com anti-esmagamento. Os retrovisores têm ajuste elétrico, o ar-condicionado é digital e os faróis têm acionamento automático. O acabamento interno segue o bom gosto do exterior, com o uso de materiais requintados e os bancos em tecido na cor cinza, que aumentam a sensação de espaço, além de conferir um aspecto premium para a cabine. A central multimídia BlueMedia tem uma enorme tela de 8 polegadas, que flutua no painel e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Dá ainda para controlar o áudio do sistema aqui pelo volante. No quadro de instrumentos, uma tela digital traz as informações de autonomia, consumo, odômetro parcial e aviso de revisão. E para os celulares, duas entradas USB, incluindo uma para carregamento rápido de celular. Para garantir uma boa ergonomia, o motorista tem ajuste de altura dos bancos e os passageiros da frente podem regular os cintos. Na fileira de trás, sobra espaço para os joelhos. São 5 centímetros a mais. E o porta-malas é outro ponto forte do sedã. São 475 litros de capacidade. Sobra espaço para a família nenhuma passar aperto. O pacote de segurança inclui controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa e sinalização de frenagem de emergência. Um pack opcional soma esses itens mais dois airbags para as laterais do banco, câmera de ré e sistema de monitoramento da traseira. O motor é um ponto zero flex de três cilindros que, por ter menos peças, garante mais economia de combustível com um ótimo desempenho. Os 80 cavalos de potência e o câmbio manual de cinco marchas com engates precisos garantem boa agilidade ao sedã. A linha HB20 tem todas essas vantagens e mais. 100% dos carros da Hyundai do Brasil são testados antes de saírem de fábrica. A garantia é de cinco anos sem limite de quilometragem e as revisões têm preço baixo e fixo. A Hyundai tem ainda o manual cognitivo que, por meio de comando de voz, permite tirar dúvidas sobre o carro. E pelo aplicativo Meu Hyundai, você pode agendar suas visitas à concessionária e ficar por dentro de descontos exclusivos oferecidos por parceiros aos clientes da marca. É o programa Hyundai Sempre. Gostou? Bom, então acesse o site e fique por dentro da melhor oportunidade pra você. Música 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 Música